Salve rapaziada do meu canal, beleza? Hoje eu vou dobrar o clipe mais um vídeo Nesse vídeo rapaziada Eu vou mostrar a vocês O... Novidade que chegou pro canal Novidade pesada rapaziada É... É... Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá ligado? Um presente muito grande Que eu conquistei, tá ligado? Praças a Deus Com muito esforço, conquistei Consegui E é isso rapaziada Vou mostrar pra vocês, já peço a vocês que deixe o like aqui no vídeo Compartilha E se inscreve aí pra dar aquela fortalecida Valeu, tamo junto Fica com o vídeo aí Aqui está rapaziada É... Minha moto nova, graças a Deus Consegui Comprar esse foguete aqui Muito linda rapaziada Você tá doido Tô apaixonado nessa moto aí Linda, linda demais Graças a Deus Mais uma conquista aí E... É isso aí rapaziada É isso aí rapaziada Graças a vocês que deixe o like Se inscreve aí É... Compartilha a página geral Me segue lá no Instagram Arroba josevã Pelegrini Ou josevã do grau E é isso aí rapaziada É... Em breve aí Vem um vídeo nela Vou gravar um vídeo nela E... E... Só tá aí no canal Tá ligado Então se inscreve aí Deixa o like Compartilha E... E... Segue lá no Instagram Tamo juntão Valeu Fui Então rapaziada É... Se você gostou do vídeo Já deixa seu like Comenta aí Que você ajuda Uma toca aí nova Que graças a Deus Conquistei É... Escreve Deixa o like Compartilha E... É isso aí rapaziada Fique para frente agora É só... Grava vídeo aí Pesado Tá ligado E vamos lá É isso aí rapaziada Tamo junto Deixa o like aí Para me ajudar Valeu Tchau 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 Tchau